Música Então, meu nome é Guile da Trocafone, rapidamente vai dar para perceber pelo meu sotaque que sou de um país aqui vizinho, um país irmão. Fui convidado hoje para falar sobre expansão internacional, só que antes de começar, gostaria de fazer uma rápida pesquisa. Quem já ouviu falar alguma vez sobre a Trocafone? Levanta a mão. Está o meu sócio lá, o meu amigo. Então, temos um 20% de auditório. Então, vou iniciar falando um pouco antes de iniciar sobre a Trocafone. Vamos iniciar com um vídeo. Vídeo. Olha esse celular. Isso aqui não é 4G, isso aqui não é 3G, isso aqui é 0G, meu amigo. É o meu jeito futuro, quanto melhor, melhor. 0G. 0G. E ele acessa de vez em quando. Acessa a internet, rede social, baixa vírus. Vem com o vírus na memória, isso aqui, cara. Me diz a bateria, a bateria não dura nada. Ele esquenta esse negócio, cara. É com muita utilidade. Não, olha só. Olha a temperatura que chega a essa máquina. E é inteligente. Um smartphone. Você liga quando quer. Acessa a internet quando bem entende. Celular que decide, celular que sabe. Lembra que vai te deixar na mão. Leva. Bom, 3 anos atrás, junto com... Com o Guilherme Zanian, amigo socio, criamos a Trocafone justamente para ofrecer uma alternativa confiável para esses milhões de habitantes hoje que não têm um smartphone ou que procuram uma alternativa mais econômica. Tem pessoas que falam do Robin Hood dos celulares, Robin Hood capitalista dos smartphones usados, basicamente porque compramos esses smartphones às pessoas mais ricas e revendemos para as pessoas mais pobres. O certo é que atualmente no Brasil ainda temos 100 milhões de pessoas que ainda não têm um smartphone e eles não compram um smartphone usado porque ninguém vai garantir a qualidade desse produto. E no mesmo momento temos 50 milhões de pessoas que compram um smartphone novo todos os anos deixando o celular antigo na gaveta porque não têm uma alternativa fácil e segura para vender esse smartphone. O objetivo do nosso modelo de negócios é derrubar essa barreira digital, acortar o gap social e também fomentar a economia circular e o consumo responsável de eletrônica. Mas vamos lá. Como funciona na prática o nosso modelo de negócios? Tudo inicia com a compra do smartphone usado. Temos grandes parcerias com operadoras, varejistas, basicamente essas são parcerias de 3G, no Baibaki, onde quando um cliente entra em uma loja para comprar um aparelho novo, por exemplo, uma loja da Samsung ou uma loja da Apple, ele vai conseguir entregar o aparelho usado como forma de pagamento. E é a trocafone a empresa que viabiliza essa troca. Vamos a retirar todos esses aparelhos por todas as lojas que estão espalhadas em todo o Brasil. São aproximadamente, operamos em 2 mil lojas em todo o Brasil. Vamos a levar para o nosso warehouse em São Paulo, onde temos os técnicos que fazem todo o triagem, o teste, se precisa estar reparado esse aparelho. Mas a ideia é garantir a qualidade desse aparelho. esse aparelho tem que funcionar como se estiver novo. E, finalmente, vamos a revender online, praticamente tudo o que revendemos é online, diretamente para os consumidores que estão procurando alternativas mais econômicas. E vamos a revender esses aparelhos com garantia, com financiamento, quase a metade do preço do valor desse aparelho novo. Esse mercado, dá para perceber que esse mercado é muito similar ao mercado de carros usados, certo? Se, por exemplo, o mercado de carros usados é bem, bem grande, se um cliente está procurando comprar um carro e tem uma empresa ou alguém que pode garantir que esse carro funciona perfeitamente, ele não tem problema em comprar esse carro, inclusive se já foi usado anteriormente. De fato, essas são algumas das campanhas publicitárias mais exitosas nos Estados Unidos e na Europa sobre carros usados. Fica claro qual é o conceito. E, aliás, o mercado é muito similar, mas tem uma diferença muito grande. O mercado de carros usados já tem muitos anos no mercado. O mercado de smartphones usados é muito novo, muito recente. E uma ferramenta que utilizamos para medir qual é a maturidade do mercado ou qual é o interesse das pessoas em um determinado momento sobre um determinado assunto, sobre um determinado evento, é o Google Trends. Não sei se vocês conhecem como funciona o Google Trends, mas, basicamente, é uma ferramenta do Google que permite medir qual é o interesse das pessoas sobre uma palavra-chave ou algumas palavras-chave. Como exemplo, somente para fazer um exemplo, ontem fiz o exercício de pesquisar no Google Trends a palavra impeachment. Tá bom? A primeira parte do gráfico, durante 2015, praticamente tinha muito pouco interesse no Brasil sobre o conceito de impeachment. Tá bom? Mas, repentinamente, em dezembro, chegaram as notícias da real possibilidade de impeachment de Dilma e observamos um pico de interesse sobre a procura da palavra impeachment. Semanas posteriores, todo mundo esqueceu do tema, temos memória de corto prazo, até que, a mitad de abril, novamente tivemos notícias mais fortes na mídia sobre impeachment. E agora, se todo mundo estava pesquisando impeachment, que é a palavra impeachment que nunca ouviu falar, todos os milênios que não conhecem o impeachment anterior. Novamente, tivemos, em maio, um novo pico quando o Senado aprobou o impeachment. E, finalmente, nos meses seguintes, volvimos a esquecer, até final de agosto, que, finalmente, a Dilma foi afastada do cargo e tivemos um pico novamente. Esa mesma ferramenta, da mesma forma que conseguimos no celular, o interesse específico, ao longo do tempo, dun conceito, dunha palavra específica, serve também para medir qual é o estadio do mercado de celulares usados. Da mesma forma, pesquisamos a frase celulares usados no Google Trends, e percebimos que, em 2012, 2013 e até quase final de 2014, o interesse sobre os assuntos celulares usados existia, mas estava estável e era bem baixo. A partir do final de 2014, vemos um ponto de inflexão, onde esse interesse começa a crescer muito rapidamente. As pesquisas, atualmente, quase triplicaram ou quadriplicaram as pesquisas de dois ou três anos atrás. E isso tem que ver com a crise, se as pessoas estão procurando alternativas mais econômicas, mas também tem que ver com o crescimento do mercado de smartphones novos. Naturalmente, o mercado de smartphones usados acompanha esse crescimento de celulares novos. Esse ponto de inflexão foi um dos factores de éxito mais importantes para a trocafone. Tá bom? Antes de iniciar a palestra, estava falando com o Pedro e ele me falou, Guilherme, vou ser bem sincero com você, eu já, alguma vez, ouvi falar sobre esse modelo de negócios, mas nunca deu certo. Tá bom? E eu pensei, é verdade, eu também ouvi falar que não tinha dado certo, mas temos um dito muito importante no mundo dos startups, que é, é muito mais importante chegar no mercado no momento justo que chegar primeiro. E a trocafone justamente abriu operações no Brasil a final de 2014. O momento justo para abrir esse negócio. Essa parte pode ter sido sorte, tá bom? Eu não utilizava o Google Trends lá na época, mas um fator que não foi sorte foi que desde que lançamos a trocafone até hoje, logramos criar e posicionar uma marca no mercado que já virou o gêrico da categoria de celulares usados. Tá bom? Essa ferramenta do Google Trends é bem interessante para comparar diferentes, diferentes palavras ou diferentes conceitos. E o que vamos fazer agora é comparar o termo de busca celulares usados contra trocafone. Tá bom? Claramente, desde que iniciamos, um dos nossos grandes objetivos foi criar uma marca para o consumidor. Ao longo do tempo, logramos criar essa marca, posicionar na marca no mercado como topofone na categoria, e isso foi muito trabalho. Tá bom? Esse é o meu sócio Guile. Não somente conseguimos criar essa marca e posicionar a marca no mercado, mas nos últimos três anos também conseguimos resultados de negócios realmente incríveis. Nos últimos três anos, captamos perto de 70 milhões de reais de investimentos, de investidores, tanto locais como estrangeiros, incluindo uma rodada de investimentos que estamos fechando neste momento de 45 milhões de reais. E já para a final de 2017, esperamos superar a meta de 200 milhões de reais de receita. também em três anos, passamos a ser dois funcionários. Esse é o meu sócio Guile, que está aí sentado. Em 2014, no coworking, onde iniciamos uma salinha de 3x3, o Guile estava reparando um dos primeiros celulares que chegaram lá. provavelmente o consumidor teve que estornar esse aparelho porque estava mais reparado. Eu estava lá atendendo algum cliente porque eu era atendimento cliente e Guile era o técnico. Hoje já somos mais de 200 funcionários em escritórios em Argentina e em Brasil. Esse é o nosso laboratório aqui em São Paulo. Hoje fui convidado para falar, como falei inicialmente, para falar sobre expansão internacional. E essa palestra não é uma palestra teórica, mas é uma palestra baseada na nossa experiência, na minha experiência pessoal, durante três fases na minha vida, três fases de expansão na minha vida. A primeira fase foi quando decidi em 2011 ir a morar desde a Argentina, desde Buenos Aires, nos Estados Unidos por dois anos. Tá bom? A segunda fase foi essa é o que eu chamo de internacionalização pessoal. A segunda fase é a fase de internacionalização profissional, quando depois de voltar dos Estados Unidos montamos a empresa junto com o Guile e decidimos criar a empresa diretamente no Brasil, não na Argentina. E a terceira fase, a fase mais recente, é a expansão internacional da Trocafone desde o Brasil para a Argentina. Tá bom? Então vamos iniciar com a primeira fase, rapidinho. Um pouco da minha história, eu estudei economia na Argentina, trabalhei seis, sete anos em grandes corporações, até que entendi que o meu sonho grande era criar a minha própria empresa, não qualquer empresa, uma empresa que tivesse um real impacto na sociedade, na economia. E rapidamente entendi que o lugar para criar essa empresa não iria ser a Argentina, porque o mercado é muito pequeno, a Argentina está lá no final do mundo. Entendi que se realmente queria criar uma empresa com real impacto na China América, ou no mundo, provavelmente não iria ser na Argentina. então entendi que um dos factores de sucesso, uma das ferramentas para poder ter uma maior taxa de éxito era desenvolver uma mente global. Tá bom? E foi por isso que decidi deixar o mundo do conforto que tinha na Argentina. essa é uma foto da minha família, meus pais, meus irmãos. Eu adorava a vida que tinha na Argentina, o futebol, a comida. Imagina um cara que café da manhã assado, almoço assado, jantar assado, antes de dormir assado, ir a morar nos Estados Unidos a comer macarrões com queso. Então, realmente decidi fazer esse sacrifício e fui para os Estados Unidos. Decidi ter uma experiência de estudo, não uma experiência de trabalho na MIT. Fui fazer um MBA na MIT por dois anos. E a escolha da MIT tem que ver com que a MIT é uma das universidades com maior diversidade no mundo. Tá bom? A mitade dos meus estudiantes, dos meus colegas lá na MIT eram de todo lado do mundo. muitas vezes quando uma pensa o imaginário do MIT é estudantes da parte mais acadêmica, todo mundo estudiando, dormindo na biblioteca. No meu caso, essa é a imagem mais representativa da MIT. Esses são todos meus amigos, a maioria dos meus amigos da MIT. Durante esses dois anos, basicamente, o que eu fiz foi focar-me em conectar com pessoas de diferentes lugares do mundo, entender a cultura deles, entender a forma de viver deles, não só na cotidianeidade, mas na forma de trabalhar. Tá bom? Viajei com eles por todo mundo, Rússia, África, China, Europa, Estados Unidos, também Brasil. E uma das grandes aprendizagens após esses dois anos foi que realmente se você quer desenvolver uma visão global, uma mente mais global, tem que sair de casa. É muito difícil fazer isso desde casa, tá bom? E tem que ir em sacrifício. Inicialmente foi muito difícil, depois foi muito, muito mais fácil. Quando voltei do MBA, já para a final de 2013, voltei com já com as ganhas de emprender e fazer o meu próprio negócio, mas não tinha a ideia, não tinha modelo de negócios, o único que tinha é uma dívida com o MIT de meio milhão de reais. E é engraçado porque a ideia do modelo de negócios surgiu de uma situação muito desagradável que eu tive. Estava em um bar pesquisando diferentes modelos de negócios lá no Buenos Aires e entraram dois malandros lá, colocaram uma pistola na cabeça, roubaram o meu celular e como eu era um empreendedor, como todo empreendedor nos inícios, não tinha grana para comprar, não tinha grana nem para pegar um taxi, decidi comprar um smartphone usado em um marketplace, um dos marketplaces grandes da Argentina. Entrei lá, comecei a pesquisar, encontrei um vendedor que achei que era seguro e fiz a compra e fizemos um encontro num café, lá no Starbucks em Buenos Aires e a situação foi um pouco incômoda, um pouco estranha. Eu estava com dinheiro lá, ele estava com o celular, ele não confiava em ele, ele não confiava em ele. Então, fizemos a troca super rapidamente, eu tive cinco segundos para verificar o aparelho, verifiquei que não estava com a tela quebrada, que ligava, cada um foi embora e quando cheguei na minha casa, tentei carregar ele, conectar ele no carregador e percebi que o porto carregador não funcionava, liguei para o vendedor, falei, você sabia que não estava funcionando? Ele falou, não, quando eu entregue o aparelho para você, o aparelho funcionava perfectamente, ele não estava tornando dinheiro, liguei para o mercado, eles me falaram, nós somos simplesmente um intermediário, então, tive que consertar o aparelho, semanas depois, decidi vender esse aparelho, eu já não queria mais esse aparelho, publiquei em um marketplace, em um outro marketplace, fizeram para mim um monte de perguntas, a publicação falava só o dinheiro, e todas as perguntas, você aceita uma Playstation com dois joists, você aceita uma licuadora, você aceita uma licuadora, você aceita uma licuadora, não, cara, Solena, tem um cara que após de três semanas ofertou dinheiro, fizemos um encontro, novamente, num café, e o cara tentou pagar para mim com dólares falsos. nesse momento, já percebi que eram dólares falsos, não fizemos transação, mas lá, nesse momento, eu pensei, eu devo ser o cara mais idiota do mundo. Então, comentei a situação com o meu sócio Guile, e começamos a investigar um pouco mais esse mercado de celulares usados, percebimos que era um mercado super informal, e percebimos que essa situação que eu tinha vivido era muito comum, existia muito fraude, não só na Argentina, mas no Brasil, na maioria dos países emergentes, tá bom? Começamos a investigar onde podia ser um bom, definimos que, realmente, oportunidade de negócio era bem interessante em países emergentes, e fizemos uma lista de todos os países, Índia, China, Indonésia, Rússia, Brasil, os países mais grandes, até que chegamos a uma lista de dois países, a Rússia e o Brasil, tá bom? A decisão foi muito difícil, fizemos uma comparação bem estricta, tentamos ser o mais quantitativos possíveis, eu trouxe um framework de MIT, então, começamos a comparação, e uma das primeiras variáveis que analisamos era o tamanho do mercado de smartphones em geral, Brasil tinha um mercado grande de 20 bilhões de dólares, Rússia também tinha um mercado grande de 15 bilhões de dólares, então, os dois mercados realmente eram muito grandes. Depois analisamos a penetração de smartphones, certo? Lá na época, nos dois países, em baixo de 40%, a penetração de smartphones é importante também, porque é um indicativo de que as pessoas, que ainda tem muito potencial de crescimento nesse mercado, verificamos o custo da tecnologia, assim como tem um índice de Big Mac, lá de McDonald's, que mide quanto custa o Big Mac cada um dos países do mundo, tem um índice de iPhone, o iPhone lá na época 5S no Brasil costava 1.200 dólares, e na Rússia similar, que é quase o dobro do que custa nos Estados Unidos, e finalmente analisamos o salário médio, o salário médio de uma pessoa de classe média no Brasil, perto de 350 dólares, e na Rússia 280. Então, a decisão realmente estava muito difícil, e começamos a sair da parte quantitativa e começamos a adicionar variáveis um pouco mais qualitativas, mais soft. O meu sócio gosta muito da bebida, então, começamos a analisar qual é a bebida, ele gosta da caipirinha, eu gosto do vodka, é muito difícil. Começamos a analisar, sei lá, como são as pessoas, o meu sócio gosta das loeiras, com cachos, eu gosto das mulheres de bom coração, não podemos dizer, até que finalmente a decisão chegou pelo futebol, tá bom? Brasil tinha a Copa do Mundo em 2014, Rússia tinha a Copa do Mundo em 2018, novamente o timing é uma das variáveis mais importantes, decidimos ir para o Brasil, e, sem dúvida, um dos factores que também influenciou foi a língua, certo? Não sei se vocês sabem, mas tem muita pesquisa que fala sobre essa característica que temos somente os argentinos, do momento que nascemos, somos políglotas, falamos quase quatro idiomas, falamos argentino, que é diferente do espanhol, falamos italiano, todos dizemos italiano na Argentina, falamos português, e depois falamos uma língua que é uma mixtura entre todas essas línguas. Vamos mostrar o vídeo 2, esse é o típico argentino falando que acha que fala muito bem português, provavelmente como estou falando agora. Alô, Paulo, vou falar com o bar, como vai, como está? Eu quero uma habitação que você tem em seu hotelinho, você entende? Ah, eu disse literalmente na habitação, na praia, até a frente. Ah, me gosta, me gosta muito. Uma última perguntação, é o hotelinho, tem desacinação incluído? Ah, muitas vezes, O típico cara argentino falando português. Então, decidimos com o Guile mudarnos para aqui, para Brasil, e iniciamos a companhia aqui. os primeiros passos foram super, super difíceis. A primeira grande frustração foi que rapidamente entendemos que não falávamos português, então, era mais difícil fazer negócio do que pensávamos. Depois, mas, não tínhamos muitos contatos aqui, os meus amigos do MBA brasileiros ainda estavam fora, mas, fuimos superando todas essas barreiras, basicamente, a força de trabalho, trabalhamos as 24 horas por dia, até que chegamos a chocar com algumas barreiras culturais que nós não tínhamos subestimado, na realidade. Muitas vezes, o que acontece dentro da China América é que tendemos, naturalmente, a subestimar algumas barreiras culturais, porque achamos que somos muito similares, e isso não acontece se você vai para, sei lá, na China, você vai fazer um bom trabalho de entender essas diferenças culturais, é óbvio que somos diferentes, então, nós chegamos ao Brasil achando que éramos todos iguais, a forma de trabalhar era a mesma, e, basicamente, encontramos dois grandes barreiras culturais que eu lembro bem, a primeira foi, os argentinos somos um, somos um pouco mais, vamos direto a ponto, somos um pouco mais diretos, os brasileiros gostam mais de bater um papo, ter uma conversa prévia, eu lembro que bater um papo acho que foi a primeira expressão idiomática que aprendi sobre o português, e a nossa agenda lá na época estava super apretada, eu era o CEO, o CFO, o CMO, a secretária, então, a típica reunião quando eu ia para uma reunião era, chegava lá, abria o PowerPoint e contava sobre a Trocafone e tentava descifrar o mais rápido possível se da outra parte tinham ganas de fazer um negócio ou não, tá bom? Com o tempo comecei a perceber que essa estratégia que as pessoas ficavam um pouco irritadas até que contratei uma pessoa local, um comercial local que me acompanhou nessas reuniões e percebi que a dinâmica das reuniões era completamente diferente, iniciávamos com a conversa, como estava a família, como estava o filho, como foram as férias, tomávamos um café, tomávamos um vaso de água, outro café, novamente a família, e depois falávamos do negócio, era um pouco mais demorado, mas realmente bastante mais eficiente, e essa foi uma das primeiras barreiras culturais que resolvimos. A segunda foi os argentinos quando algum negócio não fecha falamos que não, no hard feelings, e aqui aparentemente vocês não gostam muito de falar que não, utilizam mais a palavra talvez, tá bom? Então, muitas vezes eu iba para reuniões no rol do comercial tentando fechar uma parceria dessas de trechim que eu falei antes, e saía da reunião pensando, já está fechado, voltava para Guile e falava, super fechado, tudo a melhor onda, e muitas vezes ninguém ligava mais para mim, e eu percebi mais, e ele não me falou que não, ele me falou que sim, que talvez, que estavam super empolgados, e entendi que não era uma, fiquei frustrado no princípio, mas entendi que não era uma questão especificamente personal como o argentino de barba, mas era uma forma de ser diferente, e essa foi uma das grandes aprendizagens dessa segunda fase de expansão profissional, montando um negócio aqui no Brasil, basicamente, após três anos, entendi que quando estou na Argentina, porque viajo muito entre Argentina e Brasil, o primeiro que faço quando chego na Argentina com o avião é troco o chip do celular, mas também troco o chip no cerebro, e quando estou na Argentina sou argentino, quando estou no Brasil sou brasileiro. Entrando na última fase, a fase de expansão internacional da Trocafone, recentemente, tivemos que tomar uma decisão bem interessante, bem complicada, era se expandir a Trocafone desde o Brasil para a Argentina. E o meu conselho, depois de ter passado por essa experiência, é muito importante entender o propósito de por que você vai fazer essa expansão internacional. É muito importante entender o propósito porque diferentes motivos vão a levar diferentes estratégias e diferentes alocações de recursos. Nós analisamos oito factores. O primeiro factor é o factor timing, que já falamos anteriormente. É muito importante entender se o mercado está em um bom momento para entrar ou não está em um bom momento para entrar. O segundo factor é a diversificação. Se você está unicamente em um mercado e alguma coisa macro acontece nesse mercado, você tem todos os ovos na mesma canasta e complexo. O terceiro ponto é o crescimento adicional que um novo mercado pode trazer. O quarto ponto são as sinergias. Sinergias entre uma operação em um país e em outro país. O quinto é os concorrentes. Está bom? Quando o timing não é indicado, a segunda coisa importante é quem dá o primeiro golpe. Está bom? Depois temos economias de escalas. Finalmente temos a estratégia de éxito. Agora que estamos fechando essa rodada, a maioria dos investidores quando eu vou lá falam sobre a trocafone, sobre os resultados. O último que eles me perguntam é, mas, qual é a sua estratégia de éxito? O que você vai fazer com a empresa? E é diferente se você é uma empresa que está em um país que uma empresa que você está em diferentes países. E finalmente, o assado. A questão mais emocional. Está bom? Em nosso caso, os factores que foram mais significativos foram o timing. Está bom? Participamos de um bid, de uma licitação bem grande com a telefônica. Ganhamos esse contrato. O mercado argentino era muito similar em quanto à maturidade do mercado brasileiro. O ponto da diversificação também foi importante. Sabemos que as economias, tanto brasileiras como argentinas, são bem inestáveis. então, muitas vezes tendem a compensar. O fator de crescimento não foi o fator mais importante, porque realmente ainda no Brasil temos muito para crescer. E o mercado argentino comparado com o mercado brasileiro é quase um quinto. Então, o fator de crescimento adicional não foi realmente um fator determinante na decisão. As sinergias, por outra parte, tampouco foram um fator determinante. No caso da Trocafone, que temos um warehouse e temos laboratórios, temos técnicos. É difícil, não é como uma companhia de internet que simplesmente você abre um site de um lugar a outro. Temos que replicar essas operações e não tem muita sinergia entre essas operações. O ponto da concorrência também foi um ponto importante. Quando nós iniciamos em Brasil, após de um ou dois anos, alguns empreendedores argentinos começaram a olhar o que estávamos fazendo no Brasil e falaram vamos acopiar eles. Então, decidimos chegar e dar o primeiro golpe. Economias de escala, no nosso caso, tampouco foi um fator determinante porque nós não conseguimos enviar aparelhos para a Argentina ou trazer aparelhos da Argentina para aqui. Então, não conseguimos ter essas economias de escalas. E o fator de exit foi um fator interessante para analisar porque tem diferentes alternativas de exit da companhia. Poderíamos fazer IPO. Muitas vezes, as companhias que têm operações em mais países têm mais chances de fazer IPO. Se o exit for estratégico, que é quando um player mais grande decide comprar a companhia, depende se esse player é um player local, provavelmente não tem interesse que a trocafone esteja na Argentina. Se esse player é um player internacional, pode ser que sim. E o fator emocional sobre a SADO obviamente foi um fator bastante importante. Então, esse é um pouco o resumo da palestra. Já para finalizar, se tiver que falar sobre três pontos que eu gostaria que vocês lembrem dessa palestra é no momento de decidir sobre se fazer uma expansão internacional ou não, é importante primeiro desenvolver realmente uma mente global, ter essa apertura para entender o que vai acontecer. Segundo, não subestimar ou ser cientes das reales diferenças culturais no trabalho. E finalmente, definir o verdadeiro propósito dessa internacionalização. Agora vou abrir nos últimos nove minutos para perguntas e respostas. Muito obrigado. Pessoal, salve de palmas. Salve de palmas.